Olá, meu nome é Laura Líbero, sou aluna de graduação na Universidade Federal de São Carlos. Atualmente, desenvolvo minha pesquisa de iniciação científica no Laboratório Interdisciplinar de Eletroquímica e Cerâmica, membro do CDMF, sob a orientação do professor Elson Longo. Meu projeto de pesquisa é a síntese, análise e incorporação de dois semicondutores, o tungstato de ferro e o molibidato de ferro, em quitosano. Atualmente, nós temos diversos materiais biocidas no mercado, aqueles materiais que são capazes de eliminar vírus, bactérias e fungos, mas a maioria deles utiliza, sim, em sua composição, metais nobres, o que encarece o custo do produto final. Portanto, a maior motivação desse trabalho, a principal motivação desse trabalho, é o desenvolvimento de um material biocida que seja economicamente viável e, portanto, é a substituição desses metais nobres, como a prata, por um metal que seja abundante e de fácil obtenção, como o ferro. Assim, então, nessa linha de raciocínio, nós temos os tungstatos de ferro e os molibidatos de ferro, que já são muito conhecidos na literatura por serem ótimos fotocatalizadores e, assim, degradam componentes orgânicos. A quitosana foi o biopolímero escolhido, uma vez que ela possui uma grande semelhança com a celulose e isso nos garante uma biocompatibilidade bastante alta. Também já é conhecida na literatura por ser um carregador de semicondutor, além disso, uma carregadora de nanopartículas e também de fármacos. Bom, portanto, dado esse amparado da literatura, nós temos os objetivos desse projeto, que foi a síntese dos dois semicondutores por meio de uma via simples e rápida, no caso, a via hidrotermal assistida por microondas, posteriormente a incorporação dessas nanopartículas em uma solução polimérica e, após um tratamento térmico, o desenvolvimento de filmes poliméricos já com o semicondutor incorporado. Ao final, já com esse material pronto, portanto, nós fizemos as análises estruturais, morfológicas e poliméricas em termos de resistência desse polímero e também frente ao potencial biocida desse material. Então, quanto ele é capaz de degradar bactérias, tanto grã-negativas quanto grã-positivas, ou seja, de diferentes classes. Portanto, ao final desse projeto, nós pretendemos desenvolver um material biocida, particularmente uma fibra curativa, que seja antisséptica e formada de um material que, ao final da cadeia produtiva, não obtenha um custo tão elevado. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma